Música Bem-vindos ao Machucado para a Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre uma revista meio mitológica que foi lançada teoricamente em dezembro ou janeiro entre 2018 e 2019, mas quase ninguém viu em banca na verdade eu não sei nem se foi para a banca foi o lançamento da Panini do Senhor Milagre praticamente um milagre quem conseguiu ler essa revista nos Estados Unidos ela recebeu, ela participou de vários Eisners inclusive deu o melhor roteiro e o melhor desenho para o Tom King e para o Mitch Gerards e é uma história interessante que talvez nem todo mundo vai gostar porque ela é muito mais psicológica e menos uma revista de ação embora tenha algumas cenas de ação bem, quem não conseguiu comprar e eu até demorei para fazer o vídeo foi porque eu comprei no... durante a Comic Con eu comprei com uma promoção, veio um pacote com várias revistas que só foi chegar em meados de janeiro mas durante a Comic Con eu comprei na loja da Panini porque estava em promoção, você não pagava o frete tinha 25% de desconto, essas coisas e o Senhor Milagre estava no meio e demorou uma vida para chegar aqui mas chegou, eu sei que várias pessoas não estão me encontrando em banca que eu nem sei se ela foi para a banca mas enfim, a série ela foi lançada no ano passado nos Estados Unidos na verdade entre 2017 e 2018 aqui são os 6 primeiros números a primeira é de outubro de 2017 e é uma série fechada em 12 edições quer dizer, tem só mais um encadernado essa edição custou R$23,90 só não só, mas só perante os aumentos da Panini e eu estou torcendo para que o número 2 seja lá quando ele vier espero que não demore tanto como aconteceu com o Visão ano passado venha nesse preço, R$23,90, R$25 no máximo mesmo número de páginas, mesma qualidade eu não quero que venha R$40 porque senão eu só vou comprar em 2020, 2021 quando estiver sobrando em alguma banca em alguma banca de estoque mas enfim como eu estava dizendo essa história não é uma história de super-herói convencional tem algumas batalhas tem algumas lutas mas em geral a grande luta que a gente vê é do próprio Senhor Milagre Senhor Milagre desde a criação dele ele foi conhecido como o grande escapista um super-escapista quer dizer que ele escapa de qualquer armadilha que coloque nele ao longo dos anos ele foi colocado e ele se deparou com vários problemas e sempre conseguiu sobreviver de uma forma ou de outra toda essa necessidade de fuga que o personagem tem é decorrente dele ser filho do Pai Celestial mas ter sido enviado para Apocalipse numa troca de filhos entre o Pai Celestial e o Darkseid para tentar trazer paz entre esses dois mundos então ele foi cuidado e foi treinado praticamente pela vovó bondade e ele até recebeu esse nome Scotch Free na tentativa de na sua intensa tentativa de fuga e é uma coisa que marca o personagem bastante bem no decorrer das histórias nessas indas e vindas 952 ou não essa história inclusive parece que ignora completamente a ideia dos 952 a gente vê o Senhor Milagre escapando de várias coisas até que aqui nessa história do Tom King ele precisa escapar de uma outra ele desafia a morte de uma outra maneira ele desafia a morte se suicidando a primeira imagem da revista eu acho que eu estava pensando em mostrar ela está aqui mas eu acho que depois o Youtube vai cortar o vídeo por causa disso mas a primeira imagem da revista é com o o Scotch Free se suicidando ele corta os pulsos para tentar sobreviver a isso ou vencer a morte a partir do próprio suicídio mas ele sobrevive não por causa dos dos seus poderes que ele teoricamente não tem nenhum ele tem muita habilidade só mas por causa da grande barda que conseguiu salvar, levar ele para o hospital a tempo daí então a gente vê ou pelo menos é informado alguns heróis e novos deuses que aparecem para visitar confrontar o maior embate do Scotch Free é o Orion é filho do Darkseid mas foi cuidado e foi ensinado pelo Pai Celestial durante a infância e aí esse embate entre os dois personagens é o que vai marcar bastante a história principalmente com os acontecimentos seguintes Apokolips Apokolips o Pai Celestial morre numa batalha contra Apokolips Darkseid parece que ele tem o domínio sobre a equação de vida e aí começa a guerra declarada entre os dois mundos que estão nesse atrito desde a criação desde que os dois mundos se separaram sem entrar em detalhes de trama o grande lance dessa revista é trabalhar sobre essa ótica do aprisionamento do aprisionamento seja por um destino seja por uma rotina do aprisionamento da sua vida de você não ter controle da própria vida o Scotch Free o Senhor Milagre que sempre escapou de grandes armadilhas parece que a grande o grande trabalho a grande armadilha que ele ensifiou foi a própria vida que ele não consegue escapar e é isso que o Tom King quer tentar trabalhar aqui a arte do Gerald ela expressa bastante essa depressão do personagem ele mescla diferentes técnicas de desenho a gente tem uma colorização bastante forte num alto contraste que parece quase monocromática aqui a presença do amarelo depois em alguns locais essa presença do vermelho toda a revista ela é ela tem essa regularidade tediosa dos do enquadramento 3x3 ele brinca de vez em quando com o enquadramento quando essa divisória ela não divide nada a gente tem a cena uma cena maior ocorrendo atrás do enquadramento ou quando tem esses essas quebras como se uma televisão tivesse saindo fora do ar esse é um elemento uma dica do que vai acontecer nas próximas na próxima edição no encerramento da história que eu ainda não não saquei exatamente o que está acontecendo mas são dicas que o Mitch Jarrod insere na sua na sua história aqui ele também usa bastante retícula para dar para dar volume nos personagens em alguns momentos ele é mais evidente também a gente tem um volume maior nos personagens em contraste com o fundo que é sempre chapado principalmente por causa das cores monocromáticas e chapadas e bem tudo isso toda essa arte ela expressa bastante essa essa desesperança esse essa sobrevivência que o Mr. Senhor Milagre tem parece que ele só está sobrevivendo e reagindo algumas ao que o mundo coloca na frente dele completamente sem esperança e depressiva foi uma história eu não sei ela é uma história interessante mas ela não foi uma história que me despertou muita alegria mas eu gostei achei achei legal acho que vale a pena arriscar numa numa revista que no fim não está com um preço tão alto ela ganhou vários prêmios nos Estados Unidos e ela tem uma pegada diferente da pegada tradicional dos super heróis da Marvel da DC assim como o Tom King já fez com o Visão agora fazendo com o Senhor Milagre acho que é uma é um risco calculado mas é uma boa é uma boa opção se vocês tiverem oportunidade e é isso esse é o Senhor Milagre espero que vocês tenham um milagre de encontrar isso na banca próxima de vocês ou que venha para a Amazon o Saraiva acho difícil né ultimamente ela está mais para fechar do que para continuar aberta mas enfim boa sorte em encontrar o Senhor Milagre espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Presto no Facebook compartilhem o vídeo para ajudar o canal crescer um pouquinho chegar pelo menos a mil que está difícil e comentem façam os seus comentários a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos nos comentários